Eduardo Costa faz desabafo e diz que pode dar um tempo na carreira. Então antes da gente comentar sobre esse assunto, eu vou rodar aqui o trecho de um vídeo que o Eduardo Costa fez falando que pode dar uma pausa na carreira, que tá precisando de um tempo. Depois eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre isso, porque tantos artistas e tantos cantores chega um momento da carreira ali que faz esse desabafo e diz que até pensa em parar com a carreira. Olha o que disse aí o cantor Eduardo Costa. E eu, ano que vem, vai ser um ano muito especial pra mim, porque vai ser a minha última turma e eu pretendo parar com toda a minha carreira. Eu pretendo dar um tempo justo, que há alguns anos está, confessar um pouco a minha memória. E depois aí da repercussão dessa fala, desse desabafo do Eduardo, ele fez uma live explicando aí os motivos que levaram ele a fazer esse desabafo, a pensar em parar com a carreira. E talvez não seja bem isso, que é um momento confuso que ele tá vivendo. E eu vou soltar aqui esse vídeo pra gente comentar sobre esse assunto depois. Dá uma olhadinha. É só, é um ano, dois anos, até pra ficar um pouco mais com a minha família, com o meu neném pequeno. Mas também não é uma coisa que já tá pronta na minha cabeça. Foi só um desabafo e eu tenho planejado isso já há um tempo e eu espero poder ter essa oportunidade de curtir a minha família um pouco mais de pé, sem trabalhar, sem fazer nada, sabe? Mas não é sem fazer nada também. Eu vou continuar fazendo músicas aí pra digital, pra as nossas plataformas digitais. E é isso. Eu só queria esclarecer porque hoje acordei com uma galera falando disso aqui no Instagram, todos os sites aí falando disso. e eu quero deixar bem claro que eu não tenho essa pretensão de abandonar a carreira, que eu pretendo dar uma descansadinha, sabe? Mas não vai ser agora em 2023. Até porque em 2023 eu tenho muito trabalho pela frente, eu tenho muito o que fazer. Bom, meus amigos, vocês viram aí que o Eduardo Costa fez um desabafo e depois ele tentou se explicar, falou que ainda não é uma coisa certa, que esse ano ainda vai continuar cantando. Mas eu acho que um ponto que a gente tem que discutir, vale a pena a gente conversar, que é sobre por que tantos artistas, em determinado momento da carreira, pensam nessa pausa, pensam em parar de cantar. O que leva esses artistas a tomarem essa decisão? A maioria das vezes os artistas não param, é só ali um momento de cansaço que acontece. Vários e vários artistas já falaram isso. Gustavo Lima, vários outros grandes artistas da música sertaneja, duplas que já se separaram, que já deram um tempo e voltaram. Cantores que ficaram às vezes um tempo maior sem cantar, pararam de lançar grandes trabalhos, diminuíram as turnês. A minha humilde opinião, o que acontece é que esses caras, até chegarem ao sucesso, passam por coisas difíceis, trabalham muito, vivem muitas vezes às custas de outras pessoas. Então chega um momento que esses caras ficam realmente saturados, porque depois que eles atingem o sucesso ali, talvez os primeiros anos, é uma loucura tremenda. O Gustavo Lima comentou sobre isso, que chegava a fazer 30, 32 shows num mês. Isso vai esgotando o cara, porque às vezes o cara sonha tanto com o sucesso, ou a mulher também, a cantora, as duplas. E quando esse sucesso vem, às vezes não tem nem tempo de curtir, porque cada dia numa cidade, cada dia num lugar, empresário, e muitos desses artistas não têm o controle da própria carreira, e têm que ficar ali igual o ioiô de um lugar para o outro, sem ter tempo para nada. E acho que falando especificamente do Eduardo Costa, foi um cara que se envolviu em muitas polêmicas nos últimos anos, teve algumas decepções na vida pessoal, teve algumas decepções na vida profissional, como ali o término repentino do projeto do cabaré, entre outras coisas. Então, é um cara que está vivendo um outro momento pessoal da família dele, é um cara que está querendo, como ele disse, ele mesmo, passar mais tempo com a família. E além disso, a rede social é muito pesada hoje em dia para o artista, porque qualquer coisinha vira uma bola de neve, qualquer comentário, principalmente o Eduardo, que se envolveu nas questões políticas. Então, muita gente que é fã do artista, deixa de ser fã ou passa a criticar, vai lá na publicação só para xingar. E se for um cara que dá lado ou que liga muito para isso, realmente isso afeta bastante a carreira do artista. Então, esse vídeo para você que está começando na carreira, saiba que hoje em dia é muito diferente do que era nos tempos antigos para um artista que ele tinha que ser apenas artista, ele tinha que ir lá fazer o show, atender os fãs, depois tinha mais liberdade para ir para casa, tinha mais privacidade, podia visitar alguns lugares, tirar uma foto ou outra ali. Esses caras que viveram esse tempo, eu acho que hoje sofrem um pouquinho mais. A maioria deles já diminuiu bastante o ritmo da carreira, mas para quem está começando, hoje o cara, além dele ser cantor, além dele ser o artista, ele tem que ser uma pessoa que produz conteúdo, que está sempre presente na internet, que tem que se dividir entre cantor e influencer. Eu acho que isso é uma coisa que complica bastante. E tem vários artistas que não são tão reconhecidos pelas músicas, mas ficaram famosos ali pelo seu trabalho nas redes sociais e depois lançam algumas músicas que acabam fazendo sucesso. E tem o contrário, caras que fazem sucesso com a música e de repente acabam meio que sumindo porque não tem esse lado das mídias sociais tão forte. Então fica aí a dica para você que está querendo começar no meio sertanejo ou na música em si, que tem que ser trabalhado dos dois lados. Tem que ter um tempo para você. Tem que saber administrar a carreira. Eu sei que no começo é bem difícil isso, mas quem quer ser artista hoje em dia tem que estar preparado para tudo isso. Esse é o bônus e o ônus do sucesso. Tem a parte financeira, sem dúvida, tem o reconhecimento, mas também vai ter essa privação da liberdade, vai ter essa sobrecarga emocional. São muitas coisas que envolvem hoje em dia ser um artista e a gente vê o resultado disso, de ver um cara tão grande como o Eduardo Costa pensando em dar uma pausa na sua carreira. Mas e você? O que você pensa sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários e a gente vai bater um papo sobre isso, fechou? Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí e deixa o like. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!